Olá sétimo anos e bem-vindos a mais um aula aqui no canal hoje nós vamos falar sobre medidas de temperatura então vamos lá podemos medir a temperatura do corpo de uma pessoa do próprio ambiente de um objeto de um líquido e etc para a gente fazer isso a gente utiliza termômetros né que são diversos tipos e que são adaptados às condições e a precisão desejada atualmente temos três escalas termométricas usadas para expressar a temperatura então vocês que assistem bastante filme dos estados unidos você já deve ter percebido que a temperatura lá é medida de forma diferente lá eles utilizam o grau fahrenheit aqui a gente utiliza o grau celsius mas tem diferença tem vamos lá então a gente começa falando da primeira escala que é a escala kelvin que é representada pela letra k observe que ela não vai ter o símbolo de grau que você não fala grau kelvin tá essa medida é medida padrão no sistema de internacional de medidas como a gente já tinha visto anteriormente e ela utilizada bastante pela comunidade científica nós temos também a unidade na escala grau celsius que é representada pela letra pela simbologia da bolinha do grau e a letra maiúscula c ela é utilizada pela maioria dos países incluindo aqui o nosso querido brasil e nós temos a escala fahrenheit a escala fahrenheit é representada pela letra f né com a simbologia do grau também a bolinha então a gente ele grau fahrenheit e ele é bastante utilizado pelos países de língua inglesa como por exemplo os estados unidos como eu citei anteriormente e inglaterra como é que a gente faz para transformar então essas medidas a gente tem duas formulazinhas então se a gente quiser transformar de fahrenheit para celsius ou de celsius para fahrenheit nós podemos estar utilizando essa primeira fórmula que diz o seguinte grau celsius é igual a 5 vezes fahrenheit menos 32 dividido por 9 e se a gente quiser fazer transformações de celsius para kelvin de kelvin para celsius a gente utiliza essa fórmula e essa segunda celsius é igual a kelvin menos 273 então por exemplo turma se eu quero transformar 42 graus fahrenheit né em celsius como é que eu faço qual é a fórmula que relaciona celsius e fahrenheit essa primeira aqui né então ó grau celsius é igual a 5 que multiplica fahrenheit no caso a gente transformou transformando 42 menos 32 dividido aqui ó por 9 então grau celsius vai ser igual a 5 vezes 10 dividido por 9 graus celsius vai ser igual a 50 dividido por 9 aí eu posso pegar uma calculadora só para fazer essa quantia rápido tá então 50 dividido por 9 vai dar 5,55555 fazendo aproximação rápida eu vou dizer dizer que é 5,55 graus celsius então olha que coisa bastante interessante tá vendo então 42 graus fahrenheit equivale a 5,5 graus celsius então a temperatura que aparentemente parecia muito quente na verdade quando a gente faz essa transformação para celsius a gente pode viver com a temperatura na verdade muito fria né aqui em salvador mesmo a gente estaria o que congelando né vamos seguir então ó a seguir estão apresentados em termômetros a temperatura de 10 graus celsius e menos 18 graus celsius tá a gente tem temperaturas negativas quando a gente está trabalhando com graus celsius e aí como é que a gente pode fazer essa leitura também a gente pode ler nesse caso que tá negativo aí ó como 18 abaixo de zero tá significa dizer que é uma temperatura negativa então 18 graus abaixo de zero a pessoa que você falou vai ter entendido que está menos 18 graus seja bem gelado ok essa foi a aula de hoje nos vemos em breve na nossa próxima aula tchau gente e aí